Uma simples caminhada próximo ao Limeirão, por muito pouco, não se transformou em tragédia para uma jovem de 21 anos na cidade de Limeira. Ela, acompanhada da tia e de uma amiga, estavam caminhando pelo local quando um rapaz atacou a jovem. De acordo com o relato dela, ele veio por trás, deu uma espécie de uma gravata nesta moça e ela chegou a desacordar e também teve ferimentos pelo corpo. Com exclusividade, nós conversamos com ela, que contou detalhes de toda essa situação e de todo esse pânico que ela viveu. Ela precisou ser socorrida pelo SAMU, encaminhada até a Santa Casa, mas, graças a Deus, já recebeu alta. O homem foi detido e trazido ao plantão policial, onde acabou sendo preso em flagrante. Acompanhe agora a entrevista da jovem. Eu lembro que eu estava fazendo caminhada com minha madrinha e com a amiga minha Nina, aí a gente estava andando, só que não tinha vindo ninguém atrás da gente. Aí eu sei que, de repente, avançou de mim, apertou meu pescoço com tudo, aí me jogou no chão. Aí, de repente, eu só ouvi ele falando duas palavras, que eu era dele e que ele ia me matar. Aí, depois, eu me apaguei. Quando eu fui dar de fé de mim, eu fui dar de fé de mim já no hospital. Mas não é nenhum namorado seu, você nem conhece esse rapaz, e ele, nesse surto, acabou te atacando. E, se o pessoal não te ajuda ali, com certeza ele teria feito o pior para você. Com certeza, ele teria me matado, porque eu não conheço, nem vi o rosto dele, ele me atacou por detrás, nem conheço, também não tenho namorado, e nem sei quem é, não faço a mim nem ideia. Você ficou com machucados, ralado, a tua mão, o teu braço, tudo isso porque ele te jogou no chão e acabou atacando e machucando você, e você chegou a desmaiar no momento. Isso mesmo, e meu pescoço, ele apertou demais, minha cabeça está toda doendo, e lançou muito minhas mãos, meu braço. Para esquecer essa cena agora, vai ser difícil? Ai, vai ser difícil, eu vou carregar para o resto da minha vida. Jamais vou esquecer. O que seria uma caminhada, junto com a tua madrinha, junto com uma amiga, próxima ao Limeirão, se transformou num pesadelo terrível para você? Isso mesmo, nossa, estou chocada. Muito difícil. Você teve que ser internada, teve que ser medicada, e graças a Deus já foi liberada. Mas foi bastante sério, e esse indivíduo, inclusive, está preso, né? E para você isso é importante. Isso mesmo, nossa, eu quero que ele fique preso o máximo que puder, ele ficar preso, porque ele merece mesmo. O momento do reencontro da jovem com a tia em frente ao plantão policial foi bastante emocionante, e elas não conseguiram segurar as lágrimas. Nós vamos, claro, preservar a imagem, tanto da tia quanto desta jovem, mas nós conseguimos registrar este momento. Tudo bem, minha irmã? Tá bom? Pensei que tem amor. Vamos. Tudo bem, tá? Eu levei muito susto, sabe? A situação foi tão grave que a jovem de 21 anos, após ser atacada, ela chegou a desmaiar, e precisou receber massagem cardíaca de uma enfermeira que passava pelo local. O mais importante de tudo é que, graças a Deus, essa moça está bem. O homem de 46 anos que a atacou não tem passagens pela polícia. Ele foi preso em flagrante e agora fica à disposição da justiça. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.